Olá amigos, olá amigas do canal Elis Alves e o seu canal de homenagens. Chegando infelizmente com mais uma nota de falecimento. Morre o ator, diretor de teatro, dramaturgo Zé Celso Martinez Corrêa, fundador do Teatro Oficina. O diretor Zé Celso Martinez Corrêa, nome central do teatro brasileiro, faleceu nesta quinta-feira, dia 6 de julho de 2023. Ele tinha 86 anos de idade. Ele foi internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, na manhã da última terça-feira, dia 4, com queimaduras em 53% do corpo. Após, infelizmente, um incêndio em seu apartamento no Paraíso, Zona Sul, na capital paulista, causado por uma falha no aquecedor da residência. Ele foi encaminhado para a unidade de tratamento de tecido, UTI, onde foi entubado, mas infelizmente não resistiu. Zé Celso nasceu em 1937, em Araraquara, e considerado um dos principais dramaturgos do país. E tem seu nome associado, desde os anos 50, ao Teatro Oficina, onde grandes atores começaram suas carreiras. Uma das mais importantes companhias brasileiras. Infelizmente, noticiamos o falecimento do grande diretor de teatro, Zé Celso Martinez Corrêa, aos 86 anos de idade. Nossos nossos pesados familiares, amigos e amantes do teatro. Agradecendo ao nosso parceiro, Ricardo, lá de Porto Alegre, pela parceria. Esse é o canal Rio de Salves, o seu canal de homenagens. Rio de Salves, o seu canal de homenagens.